Opa, tudo bem? Eu vou mostrar para você hoje aqui um perfil. Quer ver? Olha aqui. Um perfil no GitHub desse cara aqui. Deixei aberto aqui. David Peter. SharkDP é o login dele no GitHub. Vou recomendar. Cara, tem muita coisa legal aqui. Muita, muita coisa. Tem um monte de repositório aqui. Tudo bem interessante. Ele usa Rust, que é uma linguagem que vale a pena você dar uma olhada também. Tem bastante coisa em Rust aqui. E eu queria mostrar para você hoje aqui um comando que ele criou aqui. Um repositório que é um comando de terminal. Ele tem um monte de repositório que é comando de terminal. E eu queria mostrar esse aqui, o bat. Alguns dos comandos que foram criados aqui já tem nos repositórios oficiais, nas distribuições e tal. Então deixa eu te mostrar aqui no Ubuntu. Eu vou instalar o bat. Ele vai baixar, vai instalar. E aí tem um negócio importante aqui. Você tem que saber o que é. Tem um outro comando bat, tá? Que era um console do Bacula. Então quando você tenta executar bat aqui, ele não acha. Ele fala, pô, não, peraí. Você quer instalar o Bacula console Qt para poder usar o bat e tal? E aí, não, não é esse cara. Então o pessoal do Ubuntu fez o seguinte. Quando eles disponibilizaram o bat do qual a gente está falando aqui, eles deram um outro nome para o comando. Chama-se batcat. É esse comando aqui. Ctrl D aqui, vazio e tal. Então se eu quiser usar o batcat chamando apenas como bat, eu preciso criar um link simbólico em algum lugar aqui para ele. Então eu vou criar na minha pasta bin. Vai funcionar só para o meu usuário. Deixa eu descobrir onde é que ele está primeiro. Onde está batcat? Então isso vai funcionar só para o meu usuário. Estou criando na minha pasta. Você podia criar lá em usr local bin, se você quiser disponibilizar para todo mundo. Então, usr bin batcat chamado bat. Então agora, deixa eu entrar em uma pasta aqui que tem um monte de arquivos localhost. Onde eu ponho aqui os meus estudos e as coisas que eu vou fazendo durante os vídeos aqui, etc. Então agora eu vou chamar... Você poderia chamar cat. Tem um arquivo ali chamado ajax.js, ajax.html. Você poderia dar cat em ajax.html e o cat vai fazer isso aqui. Vai cuspir... Vou aumentar a fonte aqui para a galera do celular. Vai cuspir aqui na tela o código. Agora eu vou fazer a mesma coisa só que eu vou chamar bat. Bat é ajax.html e olha só. Ele está fazendo a mesma coisa que o cat. Só que tem syntax highlight. Tem numeração de linhas. Está vendo aí? Bem, bem legal. Funciona com um monte de linguagens. Então, deixa eu ver uma outra aqui. É... Deixa eu ver. Tem um... JS aqui. Tem JS e tem JSON também. Quer ver? Olha lá. Ok. Então... Bat. NVI. JSON. Aqui não vai... Isso aqui está minificado, né? Está em uma linha só. Não vai fazer muita diferença. Bat. Embed. SVG. JS. E está lá. Olha. Está vendo? Com syntax highlight, bonitinho e tal. Um negócio que é importante você saber é que o bat detecta se a saída está vindo pro terminal ou se ela está indo... Está sendo redirecionada para um arquivo. Então, se eu fizer assim, por exemplo. Olha só. Bat. Embed. SVG.JS. E jogar num outro arquivo aqui. XXX.JS. Ok? Agora deixa eu... Vou olhar com cat para você não ficar desconfiado de alguma coisa aí. Cat. XXX.JS. Está lá. Está vendo? Então, a saída do bat, ela só é colorida se você não redirecioná-la para um outro comando. Ok? Então, se você mandou a saída para o terminal, ela veio. Está ali. Desse jeito. Legal? Então, isso permite que você use bat nos seus scripts. Que você use no dia a dia. Que você acostume com ele. Você não precisa ter esse medo de, putz, mas um dia eu vou esquecer e vou digitar bat ao invés de cat. Vai funcionar. Não tem problema. Deixa eu ver se tem uma page aqui. Aqui, olha só. Então, olha só. Tem uma "-l", aqui. Language. Language. Que aqui você pode passar qual é a linguagem. Isso é útil porque, às vezes, você tem um comando que retorna código em alguma linguagem. Se você pegar esse código e jogar no batch, ele não vai saber que linguagem é. tá vendo? Tá? Então, é bat menos l, javascript, assim que escreve? Aí. Tá lá. Ok? Você quer saber todas as linguagens que o bat suporta? Bat, opa, perdão. Menos l maiúsculo. Aí, ele vai te dar aqui a lista de linguagens que ele suporta. Tem bastante coisa. Né? Dá pra ver aí que tem bastante coisa. Legal? Tem um outro detalhe que é interessante. Pode ser útil pra você, dependendo do que você estiver fazendo. É um negócio que, às vezes, faz falta uma ferramenta pra fazer isso. É... Back menos A. Menos A mostra todos os caracteres. Então, olha só. Tá vendo aqui? Ele tá mostrando esses pontinhos onde tem espaço. espaço. Ele tá mostrando esse LF mínimo ali. Vou aumentar, ver se dá pra ver aí o LF. Tá? Onde tem line feed, né? Quebra de linha. E outros caracteres não imprimíveis também. Se tiver um tab, alguma coisa assim, ele vai mostrar aqui. O tab, ele mostra com uma barra vermelha. É bem, bem legal o formato aí. Então, um jeito legal de usar o Back aí. Menos A. Vou dar mais uma olhadinha na Man Page aqui. Map Syntax. Ah, sim. Aqui, ó. Ele suporta temas, tá? Lista de temas. Ele tem um suporte pra você passar estilos. Aí você pode fazer uma personalização bem específica ali dos elementos visuais do Back. Então, o N mostra só os números de linha e não mostra as outras coisas, né? Tudo aquele... Então, se você chamar um Back menos N desse jeito, ele não coloca aquelas barrinhas em volta. Que é o negócio todo. Tá? Basicamente, coloca os números de linha e faz o Syntax Highlight aí. Ok? Tem um menos R aqui que você pode passar um intervalo de linhas, tá? Isso aqui é bem útil também. Porque se você aprender a usar o menos R, talvez você use Back ao invés de Head e Tail. Ok? Então, você ia mandar um Head e mandar a saída pro Back. Não precisa. Back menos R. E... Já faz ali. Tem um menos H. Esse aqui é bem útil, cara. Bem útil. Você tá fazendo um Debugger. Você tá fazendo um relatório de erro de alguma coisa. Você pode mandar menos H e uma linha. Olha só o que acontece. Back menos H3. XXJS. Tá lá. A linha 3, tá vendo? Não sei se no vídeo aí vai dar pra ver bem, mas ela aparece com um Highlight aqui. Tá mostrando essa linha aqui. Então, isso é bem útil aí. Quem lida com código vai achar utilidades pra esse negócio. É... O modo de Wrap. Quantos espaços vão ser as Tabs. É bastante personalizável. A última coisa que eu queria mostrar aqui é a lista de temas. É essa aqui, ó. List de temas, tá? Então... Back. List de temas. Opa! Algum erro aí. Ah, não. Tá aqui. É a lista de temas. Ah, então você pode escolher aqui uma cor... Eu vi esse código printado e achei que tinha dado um erro. Você pode escolher uma cor aqui, tá? Escolhendo um desses temas. Então, eu vou pegar esse aqui, por exemplo, o GeekHub. Esse bem que esse aqui é pra tela claro, né? Vou pegar um outro aqui. One Half Dark. Gostei, ó. Bonitinho. Bonitinho. Então, vamos lá. Menos, menos. Tem. 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 um Syntax Highlight diferente aí, pode escolher. Então tá aí o Batch, uma ferramenta super personalizável, você pode usar para substituir o catch no seu dia a dia e dá para fazer um monte de coisa legal com ele. Valeu!